Segunda-feira, 12 de abril. Você vai ver no Fala Baixada de hoje. Ex-prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Gornier, morre aos 71 anos por complicações da Covid-19. Nelson é um exemplo da classe política. Eu acho que a sua família e os seus amigos devam se orgulhar do homem que ele foi, do político que ele foi. Nossa equipe navegou pelo rio Guandu e mostra de perto a poluição sem controle que prejudica a população em geral, inclusive os pescadores da região. O Lagoão aqui, o Pantaná Iguaçona, ele sofre com o quê? Com a demanda de esgoto de toda a Baixada Fluminense, ou seja, Paracambi, região de queimado. Você vai ver também a sua denúncia no programa. E ainda, em Nova Iguaçu, melhorias na rua são feitas pelos próprios moradores. Nós precisamos de uma galeria de esgoto, porque quando chove, isso aqui alaca tudo. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é segunda-feira, 12 de abril. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Vamos começar o programa de forma muito triste. Faleceu ontem e foi sepultado hoje, no Jardim da Saudade de Mesquita, o corpo do ex-deputado e ex-prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bornier. Ele ficou internado durante 45 dias, inicialmente vítima da Covid e depois por outras complicações. Infelizmente, uma grande perda para a cidade de Nova Iguaçu, para a Baixada Fluminense e para o estado do Rio de Janeiro. Nós estivemos lá no sepultamento do deputado Bornier. Quem fez a reportagem foi o Gustavo Valente. Põe na tela. Mauro, nossa equipe veio até a cidade de Mesquita, no cemitério Jardim da Saudade, acompanhar o velório e o sepultamento de Nelson Bornier, ex-prefeito da cidade de Nova Iguaçu. Nelson Bornier faleceu no último final de semana devido a complicações causadas pela Covid-19. Nelson Bornier é um nome não só de Nova Iguaçu de Mesquita, mas de toda a Baixada Fluminense. Eu lembro de uma passagem, no dia da emancipação de Mesquita, eu falando no plenário que o morador de Mesquita deveria ter um quadro do Nelson Bornier em casa, porque Nova Iguaçu teve realmente uma história, um momento antes do Nelson Bornier e pós-Nelson Bornier. E a Baixada Fluminense havia light, enfim, um saudoso Marcelo Alencar também, o Nelson Bornier tinha muita força, então o Nelson era uma referência para a Baixada Fluminense. É um homem muito carinhoso, eu acho que é uma grande perda para toda a Baixada Fluminense, para todos os políticos, mas especialmente para a família do Nelson. Por isso que a gente deixa aqui registrado, que Deus possa estar abençoando e confortando o coração dos seus familiares. Olha, eu conheci o Nelson na política, eu o prefeito de André e o Nelson o prefeito de Nova Iguaçu. Ficamos amigos, mas depois o Nelson foi eleito deputado federal, eu também. Aí lá a gente começou a se conhecer mais. Eu não tinha experiência do Legislativo e o Nelson sempre me ajudou muito, meu, abria a porta. O Congresso Nacional todo conhece o Nelson Bornier, verso o mandato lá. E eu aprendi a conhecer o político Nelson Bornier. Mas agora melhor do que isso, foi o homem Nelson Bornier, um cara de palavra, de posição. Eu aprendi muito com o Nelson Bornier, tive a oportunidade de trabalhar com ele na Secretaria da Baixada, depois aqui na Prefeitura, tive a delegação dele de dirigir a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente por todo o tempo em que ele teve prefeito, no primeiro e no segundo mandato. E foi um período de muito aprendizado e de muitas realizações. Nós tivemos envolvidos, graças à competência dele de articular, de buscar recursos, nós tivemos envolvidos em projetos que ajudaram a transformar a cidade. A Via Light, o Shopping Acero Aberto, o Aterro Sanitário, entre outras iniciativas. Falo mais da área, o Parque Municipal, falo mais da área que atuei. Mas ele foi um prefeito muito atuante e, na minha opinião, o melhor prefeito do metade do século passado para cá, depois de Arruda Negreiros, eu acho que ele foi o melhor prefeito que a cidade teve em termos de realizações. Eu acho que o legado que ele deixa, infraestrutura, equipamentos sociais, da saúde, da educação, é realmente, até agora, insuperável. O Nelson é um exemplo da classe política. Eu acho que a sua família e os seus amigos devam se orgulhar do homem que ele foi, do político que ele foi, e que Deus o conduza e o guarde e esteja lá no céu olhando por nós que aqui ficamos. Vá com Deus, Nelson. Deus te abençoe. O povo te ama. Quero em meu nome, em nome de toda a equipe do nosso Fala Baixada, externar os nossos sinceros votos de pesar pela morte, pelo passamento do ex-deputado federal e ex-prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bonnier, mais uma vítima, não só do Covid, mas das complicações do Covid. Ele já estava curado do Covid, ficou 45 dias internado, veja só. 45 dias lutando pela vida. Triste demais, hein, gente? Em dois zapos aqui, ponte sem manutenção na Rua Marechal Ney, na Vila Ema, Duque de Caxias. Final de zap 38 e 39. Quem mandou foi o Pablo. Olha isso aqui. Eita, Lele, está abandonado. Também aqui na Rua São Joaquim, está sem pavimentação, fica em Austin, Nova Iguaçu, final de zap 5309. Quem mandou foi o Jonatas. Vamos ver, primeiro, essa ponte aqui, faltando manutenção. Põe na tela. Aqui, seu Mauro. Meu nome é Pablo. Eu sou morador do Jardim Angar. Mas eu estou filmando essa ponte aqui, que se encontra no bairro de Vila Ema e em Barier, aqui no município de Duque de Caxias. Cheio de mato. Muito mato. Aí aqui, já está sem um ferro, que é um perigo, a pessoa pode até se cortar. E a ponte aqui toda com maus cuidados, falta de manutenção. Isso é um perigo, e também principalmente aqui à noite, que vira até a rota de assalto. Aqui, outro pedaço aqui. Para mim, com falta aqui de manutenção, é um perigo. Uma criança pode escorregar aqui, cair dentro do valão, córrego. Isso aí é um perigo à população aqui do município de Duque de Caxias. Essa aqui é a verdadeira Duque de Caxias, tá gente? Não é aquela que a gente vê na televisão, vê nos outdoor, nos busdor, muito na Rádio Tupi, propaganda da Rádio Tupi, tem muito, né? Falando, quem ouve a Rádio Tupi, eu ouço muito, tem muitos amigos lá, Mário Belisario, um timaço de gente do bem. A gente fica, quem só ouve, fica achando que Duque de Caxias está uma maravilha. O que não é verdade. O que não é verdade. Essa aí é a verdadeira Duque de Caxias. Coisas simples que a prefeitura poderia fazer com manutenção dessa pinguela melhorada, né? Isso não é nem uma passarela, isso é uma pinguela melhorada e só que está sem manutenção. Foi melhorada quando foi inaugurada, né? Mas agora há bastante tempo que está assim, largada, caindo aos pedaços, sem proteção alguma. Muito triste. Do lado de cá, a rua São Joaquim, sem pavimentação nenhuma, olha isso, em Austin. Quem mandou, quem está colaborando aqui com a população é o Jonatas. Põe na tela. Essa aqui é a restante da rua São Joaquim, que dizem que lá na prefeitura aqui de Nova Iguaçu está asfaltada, mas não está, e nem saneamento básico. Nós temos que fazer uma força para esgoto. Olha só a situação. Nenhum carro aqui sobe, muito mal desce, essa rua aqui, olha, Rua São Joaquim. Vai até lá embaixo, olha, sem asfalto. Que abandono, né, gente? Cadê os representantes de auge? O nosso querido vereador Jefferson Ramos. Ô Jefferson, queria te fazer um pedido, dá um pulinho lá. Vou dar um endereço para você aqui, ó. É fácil. Rua São Joaquim. Hein? Tá largada, não tá? Fala com o prefeito aí, com o seu prefeito, o Rogério Lisboa. Vai ver se dá um jeito naquilo ali, né? Não tem melhorado alguma coisinha ou outra, mas pode melhorar muito mais. É para isso que a população daqui também paga o maldito carnê do IPTU. Ô tristeza. Ah, estava falando agora um pouco de Duque de Caxias, olha só. A Priscila disse o seguinte, minha mãe curte muito o programa. Eu estava no carro esperando para minha mãe ser vacinada, quando passou um caminhão de lixo e reparei que os três funcionários que recolhiam o lixo estavam sem luvas. Olha isso. Será que o prefeito não está fornecendo material de trabalho para os funcionários que recolhem o lixo no bairro Laureano? Peguei a placa. Olha a placa do caminhão de lixo. LLV 6462. LLV 6462. Priscila, muito obrigado pela informação. Você está contribuindo para uma cidade melhor, né? E quero agradecer também a sua mãe, que assiste o nosso Fala Baixada. Grande abraço. Vamos ver se a prefeitura corrige que é um defeito grave nesses tempos de pandemia, né gente? O Gilmar de São João de Biriti diz o seguinte, se fizeram o que o Brizola fez, aí a coisa anda. Brizolões, linha vermelha, sambódromo, ideias de Brizola e do professor Darcy Ribeiro. É isso aí, Gilmar. É verdade. O Renato Ascioli. Sou da Estrela de Madureira na Lagoinha. Abraço para todos vocês. Obrigado, Renato Ascioli. Para você também, muito obrigado pelo prestígio da sua companhia aqui no nosso Fala Baixada. Miguel Bezerra de Itaguaí. Pedimos com urgência ao prefeito de Itaguaí, doutor Roubão, a poda do mato que está fechando a rua Vitor Emanuel Sicarino. Está ruim lá, é? Vou falar com o doutor Roubão para ver se dá uma geral lá, né? Acho que é a Secretaria de Serviço Público. Valeu, Miguel Bezerra, pela sua mensagem. Um abraço no povão aí de Itaguaí. Arlete, de Nova Iguaçu. Me chame Arlete e falo de Nova Iguaçu. Estrada Luiz de Lemos, passando rapidamente para parabenizar sua apresentação e admiração pela sua franqueza. Ela é lá da Estrada Luiz de Lemos. Não gosto de assistir jornal, mas quando se trata de você como apresentador, eu lhe parabenizo. Um abraço, valeu. Obrigado, Arlete. Muito obrigado pelo prestígio da sua companhia. Obrigado de coração. O Odair, prefeito, olhe pelo povo da Figueira, que não tem lazer para as crianças. Nenhum tipo de lazer, principalmente para as crianças. Diz o Odair, falando aqui, mandando uma mensagem para o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa. O Jorge, também de Nova Iguaçu. Essa foi boa, Mauro. Verdadeiro Dorico Paraguaçu. Um abraço, sou seu fã. Valeu, Jorge. Muito obrigado. Nós temos aqui o Fala Baixinho. É, um novo quadro aqui do nosso Fala Baixada, que foca nas crianças, nos futuros telespectadores. Olha aqui, está Samuel e Kaique aqui. São de Mesquita. Vamos ver. Fala, Baixada. Fala, Baixada. Você tem o prefeito. Fala, Baixada. Fala, Baixada. Valeu, valeu. Samuel, fala pra caramba. É uma máquina de falar. E o Kaique? Fortão. Valeu, Kaique. Valeu, Samuelzinho. Grande abraço para vocês, hein? Obrigado de coração pelo prestígio da sua companhia, hein? Já estão prestigiando o Fala Baixada. É isso aí. Temos fotos também dos nossos telespectadores, além do Kaique e Samuel? Tem também, né? Tem a Sueli Pimenta Soledade, de Guapimirim. Alô, Sueli. Grande abraço. Muito obrigado pelo prestígio da sua companhia. Tenho muito orgulho em receber vocês aqui no nosso Fala Baixada. Um abraço do povão aí de Guapimirim, viu, Sueli? Um abraço. Fica mais um pouquinho com a gente. Só um pouquinho. Obrigado, Sueli. Pimenta Soledade. O Flávio. Fala Baixada, o melhor do Rio de Janeiro. Sou de Coelho Neto. Olha o Flávio aí. Valeu, Flávio. Muito obrigado por você assistir. E prestigiar o nosso Fala Baixada, viu, Flávio? Um grande abraço para você. De coração. Obrigado pelo prestígio de sempre, hein? Para você. Para a dona Sueli Pimenta Soledade, que é de Guapimirim. Olha só, gente. A prefeita de Japeri, doutora Fernanda Ontiveros, confirmou a vinda aqui no nosso Fala Baixada por entrevista na próxima quarta-feira. Então, já fica ligado, já põe na sua agenda, porque quarta-feira tem entrevista com a prefeita da cidade de Japeri, a médica Fernanda Ontiveros. Vamos no intervalo, rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pionerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Vamos falar de poluição ambiental, vamos falar do Rio Andu, vamos falar de fornecimento de água de qualidade, coisa que a CEDAI não cumpre há muito tempo. A reportagem é do Aécio Lobão, põe na tela. Mauro Vasconcelos, nossa equipe está na cidade de Nova Iguaçu. Mauro, a gente está aqui acompanhando, olha só, o sistema do Guandu, que recebe água de diversos rios, a água que abaixe boa parte do estado do Rio de Janeiro. Essa água, Mauro, é que vem trazendo a dor de cabeça para a população, que é uma água que está recebendo muito despejo de esgoto. E aí a água chega na casa dos moradores, como? Com cheiro ruim, com gosto ruim. E a gente veio para mostrar, Mauro, diversos pontos de despejo de esgoto. Mauro, essas casas que você está vendo aí, não tem sistema de esgoto. O esgoto é jogado diretamente aqui no sistema de captação do Rio Guandu. Na verdade, são diversos rios que desagam aqui nesse ponto, onde encontra com as águas do Rio Guandu. Então, o esgoto de toda essa região é despejado indevidamente aqui. Agora, o pior, Mauro, é que segundo os moradores, tem também desgoto de empresas que jogam realmente detritos piores do que esgoto, que são produtos químicos. E também a denúncia de moradores aqui, inclusive diversos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, também despejam esgoto nesses rios sem nenhum tipo de tratamento. Mauro, a gente está aqui nessa parte, que é uma lagoa, conhecida como Lagoão ou Lagoa do Guandu. Se a água do Rio Guandu ainda tem uma qualidade um pouco melhor, aqui, Mauro, infelizmente, a água está com a qualidade muito ruim. Segundo os pescadores, aqui que tinha muito peixe, agora fica muito difícil de se trabalhar e de até mesmo tirar o seu sustento. E a qualidade da água, Mauro, atrapalha todo mundo, porque além de não ter a questão dos peixes para os pescadores, a água dessa lagoa se une ao Rio Guandu e abastece o sistema que a CEDAI fornece a água para toda a cidade e boa parte do estado do Rio de Janeiro. Olha como é que a água aqui é escura. Pedi para a nossa câmera mostrar aqui, olha só a quantidade de água. É escura, Mauro. Isso aqui é esgoto, nitidamente esgoto. Segundo os pescadores, isso vem de outros rios que desangam aqui, rios totalmente poluídos. Olha, Mauro, conforme o pescador vai mexendo o remo do fundo, olha a água como é que vem. Completamente preta, é água de esgoto. E o cheiro é muito forte, Mauro, o cheiro muito forte. Realmente cheiro de podre. O pescador está passando para a gente aqui que isso aqui é o esgoto que vem do parque industrial de queimados. Acaba se jogando todos os detritos aqui. Olha só a cor d'água, acabou. A gente vê que realmente não tem a mínima condição. Mauro, o cheiro é muito forte. O Lago On, aqui, o Pantanal e o Iguaçona, ele sofre com o quê? Com a demanda de esgoto de toda a Baixada Fluminense. Ou seja, Paracambi, região de queimado. É muito agredido o Rio dos Poços, Rio Ipiranga, pelo projeto com grande desordem de Minha Casa e Minha Vida, que foi feito em toda a Baixada, entre Valverde, Jardim Laranjeira, Comendador Soares, que vem agredindo diretamente. Todos esses projetos feitos pelo governo federal, não tem nenhuma estação de tratamento de esgoto. Que vem esse esgoto diretamente por aqui. Antes suportava cerca de 20 mil a 30 mil pessoas. Hoje triplicou. Você é pescador aqui nessa região há quanto tempo? Há 25 anos. Como é que era antigamente, anos atrás, aqui com a relação de peixes e qualidade de água, com a relação que você está encontrando hoje? A quantidade de peixe e espécie de peixe era bem vasta. O pescado era a melhor qualidade que tinha. Hoje não se encontra nem com essa mesma qualidade em demandas e também em tamanho. Conforme a agressão vem acontecendo, a qualidade cai e também a qualidade e a demanda também. Ou seja, quem vai querer um peixe de uma água ruim? O meu pedido que eu fazia, cara, é que resolvesse esse negócio desse esgoto, que está vindo aí do lado de queimado, desse meio de mundo aí, da duta. Aquela fábrica da duta despeja tudo aqui dentro e está prorridicando a gente. Isso é que está prorridicando a gente. Aquela fábrica que está despejando muita coisa aqui dentro. Mauro, exatamente nesse ponto aqui que a gente está passando, onde a CEDAI está fazendo uma tentativa de melhorar a qualidade da água. Ela está puxando água lá do rio Guandu, de uma parte que não está tão poluída, que a água ainda está um pouco melhor, despejando aqui na lagoa para ver se realmente vai melhorar a qualidade da água da lagoa. O problema, Mauro, é que a quantidade de água que a CEDAI está mandando para cá, água limpa, tem que combater com aquela quantidade de água que a gente viu, que nem pode ser chamada de água. Aquela quantidade de lama que está vindo principalmente, segundo os pescadores, do Parque Industrial de Queimados. Nós temos aqui em cima sete rios que poluem essa área e nós temos mais dois aqui. Esse problema vem há décadas, quando o rio Guandu nunca foi dragado. Já tem mais de 20 anos que o rio nunca foi dragado mais, que é o rio dos Poços, que vem do Parque Industrial. O que acontece? O rio dos Poços desce de Queimados e do Parque Industrial, sendo que ele jogava na lagoa, aqui nessa área. Hoje ele joga no Lagoão. Por quê? Por falta de acenhoramento, ele se rompeu em oito locais e jogam todo o esgotamento dentro da lagoa. Realmente, o que a gente vê daqui é uma natureza exuberante, Mauro, que está sendo castigada, infelizmente, pela ação do homem. O conjunto de rios que fazem o sistema de captação do Guandu está recebendo muito esgoto. Esgotos residenciais, esgotos e detritos industriais, que acaba sendo muito pior. E quem está pagando, primeiro, é a natureza. Segundo, os pescadores locais que estão perdendo o seu direito de ganhar o seu sustento, o seu ganha-pão. Os peixes estão desaparecendo. E cada cidadão que recebe a água em casa com uma péssima qualidade, porque não tem, Mauro, fica praticamente possível uma água que recebe tanto esgoto, tanto detrito assim, ser tratada. Tem que resolver? É aqui que não pode estar recebendo tanto problema, tanto esgoto, tanta coisa podre, atrapalhando a vida de toda a população. Diretamente da cidade de Nova Iguaçu, uma paisagem dessa muito bonita, para os estúdios do Fala Baixada. É bonito de se ver de longe, de longe. Agora, quando chega perto, é insuportável. Anos e anos de abandono, negligência pura por parte da CEDAI. Diversos presidentes lá passaram e tal, mas resolviam só o tratamento na base da química, tá? Aí tirava o cocô e virava água mineral. É o que nós vivemos bebendo há anos e anos. Agora, quem está na diretoria da CEDAI, quem esteve também, jamais beberam da água da CEDAI. De jeito nenhum. Vários presidentes que eu conheço, que conheci lá, que passaram pela presidência da CEDAI, só água perrier. É, água francesa. É, tá maluco? Vai beber água que eles conhecem, sabe que não presta, que é uma droga, que não vale nada. Muita falta de respeito. Vamos ver se governos daqui para frente vão recuperando ainda que devagar, né? Porque não dá para fazer tudo de uma vez, até porque não é possível fazer tudo de uma vez, né? Recuperar. Outro dia um amigo meu falou assim, eu queria ver eles baixarem a água do Rio Guandu todo e ver os milhares de cadáveres jogados no... Olha isso, hein? Milhares, o cara falou. E carcaça de automóvel também. Uma vez que um secretário de segurança chegou a falar nisso, mas logo, logo desistiu da ideia. A pessoa se desliga ali e começa a ver. Até hoje dizem que ainda jogam carcaça de automóvel no Rio Guandu. Olha que já tem tempo que eu ouço falar disso, hein, gente? É triste, né? Vamos ver se gestores públicos, sobretudo os que indicam os presidentes e os diretores da SEDAI, tenham um pouco de responsabilidade pública e comecem a dar jeito nessa empresa. Dizem que vão começar a dar jeito com a privatização da distribuição da água. Espero que os que ganharem a licitação possam, de fato, levar para a casa da gente água de qualidade. É isso que o povo quer. É isso que o povo espera. Em São Gonçalo, o Ademar mora lá. Ele diz o seguinte. Sou do bairro Trindade. Você é o apresentador do povo. Está de parabéns. Aqui estamos nas mãos do Capitão Caverna. Não é o Capitão... Como é o nome? Capitão Nelson? Ele apelidou ele de Capitão Caverna. Numa cidade sem lei. Aqui pode tudo. Um abraço a toda a equipe. Nota 10. Valeu, Ademar. Um abraço para o povo de São Gonçalo. Se passar pelo Capitão Caverna, não. Capitão Nelson, chama ele para vir aqui. É meu convidado para vir aqui, mas não apareceu até hoje. Já faz 100 dias de governo. E o Capitão Nelson? Dentro do gabinete. Capitão Nelson, vai para a rua, Capitão Nelson. O Evaldo. Sou Evaldo de Anchieta. Alô, Anchieta. Alô, Evaldo. Estou muito em Cabo Sul. Ele vem muito a Cabo Sul aqui em Nova Iguaçu, no Parque Jupiara. Deve ser o lugar mais atrasado que eu conheço do mundo. Muito esgoto a céu aberto no meio da rua. Se é que podemos chamar de rua. Diz o Evaldo. Está ruim assim, hein? E aí, Gustavo, vamos dar uma ida lá, fazer uma matéria lá. Nem dá para culpar o Rogério Lisboa. Nenhum deles que passam por lá fazem nada. Inclusive o Rogério Lisboa, que está no segundo mandato, né, gente? O Evaldo Pantoja do Pará. Não, ele é conhecido como Pará. Meu nome é Evaldo Pantoja. Sou de Belém do Pará. Assisto a TV Max pela internet. Programação Nota 10. Parabéns. Quero mandar um abraço também para toda a diretoria da TV Max, especialmente o nosso querido Dibonê, que faz um excelente trabalho lá no comando da nossa queridíssima TV Max. Ah, quero mandar um abraço especialíssimo aqui, porque ela fez aniversário. Quero mandar um abraço para a doutora Sara Bragança, seguramente uma das melhores dermatologistas do Brasil, hein? Fez aniversário no último sábado. Os parabéns de toda a equipe aqui do nosso Fala Baixada. Doutora Sara Bragança, esposa do deputado federal, doutor Luizinho. Manda um abraço para ele também, doutora Sara? Claro, né? Mas é na sua conta. Eu estou falando da doutora Sara Bragança. Doutor Luizinho é porque ele é esposo, é o marido da doutora, que nada é amigo nosso. É uma pessoa super do bem, um grande deputado federal. E tenha felicidade de ser marido da doutora Sara Bragança. Grande abraço, hein? Grande abraço. Temos dois zaps dos nossos telespectadores. O Gabriel Rodrigues, ele está mostrando aqui um valão na Avenida Coronel Sisson, em Barieduque de Caxias. Aí ele aqui, olha o Gabriel aí. Fica aí um pouquinho, Gabriel. Já te chamo já. Do lado de cá, Desordem, na esquina das ruas José dos Reis, com Indaiassu Leite, em Auma. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, final de zap, 1661. Quem mandou foi a Lucimar Ferreira. Vamos antes acompanhar o que nos mandou o Gabriel Rodrigues. Põe na tela. O repórter do povo Gabriel, de Barieduque de Caxias, diretamente por Fala Baixada. Mauro, olha a situação que está o rio aqui, que atravessa Coronel Sisson, em Barieduque. Isso, Mauro. Quando alaga, ninguém fica dentro de casa. Invade as casas das pessoas. Não tem manilha. Manilha aqui, você não vê. Olha aqui, chega para cá. Vou mostrar aqui. Olha como é que está a situação do povo que mora aqui, na Vila Sapê, em Barieduque. Olha, não tem nada que o prefeito faça para melhorar essa situação aqui. Olha, os mates estão aqui, tomando conta da rua. Olha aqui, não custava nada. Não custava nada o prefeito Osto Reis, o secretário de obras, olha aqui, mandar uma máquina e tirar totalmente os matos. Pelo menos uma limpeza, Mauro. E o povo está reclamando. O povo está com razão. O povo está largado. Gabriel, o repórter do povo, direto de Embarieduque de Caxias, por Fala Baixada. Vai aí, Mauro. Esse é o Gabriel, o repórter do povo. Boa, Gabriel. Está defendendo o povo de Embarieduque de Caxias. Essa é a verdadeira Duque de Caxias, viu, gente? Essa que o Gabriel Rodrigo está mostrando é a verdadeira face da cidade de Duque de Caxias. Oh, meu Deus do céu. Olha lá de cá, desordem aqui em Auma. A Lúcia Má Ferreira mandou para a gente. Mostra a Lúcia Má aí. Por favor, não joga lixo. Mas olha o muro e aqui, ó, a calçada do estacionamento do Tóquia Campainha. Olha só o lixo. Criança com carrinho, ninguém consegue passar. Tem que passar pelo meio da rua. E aqui é o estacionamento do Tóquia Campainha. Olha isso, quanto lixo. Isso é absurdo. Banheiro químico aberto. Isso aqui fica cheio de cracudo. A rua cheia de mato. Está largado por aí, né, Lúcia Má? Muito largado. Vamos ligar lá para um 746. Já ligou? E aí? Aconteceu nada, né? Triste, né, Lúcia Má? Vamos insistir para ver se a prefeitura do Rio, lá, o prefeito Eduardo Paes, manda resolver isso aí, porque dá uma geral, né? O ideal é dar uma geral em a uma, né? Porque está todo largado. Ali dá um geralzão e deixar a conservação depois ir fazendo, né? Conservação, com o nome de Adis. Tem até uma secretaria de conservação. Vamos ver se ele resolve, né, Lúcia Má? Vamos ficar aqui na torcida. Temos mais mensagens aqui, olha só. A Luciana Oliveira, de Itaboraí. Eu amo esse jornal. Todo dia assisto. Todo dia. A Luciana Oliveira, que mora em Itaboraí, assiste a gente. Olha que bacana. Obrigado, Luciana. Vocês estão de parabéns. Sou daqui de Agro Brasil, em Itaboraí. Valeu, Luciana Oliveira. Também a Marli, da cidade do Rio de Janeiro. Tenho amigos e familiares que moram na Baixada. Mas eu moro em Mangu, diz a Marli. E gostaria da ajuda do programa, que seja somente para fazer uma reportagem no ponto final dos ônibus 811 e 812 da Transportes Barra. Olha isso. Que a Prefeitura do Rio possa, através do programa, verificar o problema e fazer uma calçada para as pessoas que aguardam os ônibus, que demoram demais. Quando chove vira uma piscina, ainda tem o risco dos idosos se acidentarem com o chão deformado pelas raízes de uma árvore que existe no local. É a reclamação da Marli, lá no ponto final dos 811 e 812. Triste demais, hein? Está difícil por aí, né, Marli? Muito difícil. Roberto da Água, de São Gonçalo. Eu estou ligado no Fala Baixada. Amo essa arma poderosa dos pobres e desamparados. É isso aí. Nós estamos aqui para isso. Obrigado, Roberto da Água, de São Gonçalo. André e Daniel. Copacabana presente. André e Daniel estão assistindo o nosso Fala Baixada. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para o professor Gladstone Ascioli. Também para a mulher dele, para a esposa Cristina. Também para a Vera Souto e o doutor Armando Souto, que também moram em Copacabana. São pais, né, da nossa querida atriz Lisandra Souto. Grande abraço para o Armando e para a Vera. Valeu mesmo pelo prestígio da companhia de vocês. Vamos a fotos dos nossos telespectadores. A Rafaela mora em Seropédica. Olha a Rafaela aqui, Andes. Seropédica. Ô, Rafaela. Assista o seu programa todo dia. Manda um abraço para a minha avó, Jerusa. E para o meu irmão, Vitor Hugo. Valeu, Rafaela com dois L's. Fica um pouquinho aqui, Rafaela. Vai dormir não. Fica mais um pouco com a gente aqui, tá bom? Rapidinho a gente volta. Pera aí. O Marcos. Homens como você era para estar no comando desse Brasil, diz o Marcos, que mora aqui na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, irmão. Obrigado, Marcos. Tamo junto. Tenho muito orgulho de ter você aqui com a gente, aqui no nosso Fala Baixada, viu? Muita honra receber você aqui. Obrigado, Marcos. Obrigado, Rafaela. Um abraço na vovó, Jerusa. E também no seu irmão, Vitor Hugo, não é isso? E um abraço para todos vocês. Vamos... Mais um intervalo. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada e mais uma vez agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Na rua Ituverava, no Jardim Laranjeiras, em Nova Iguaçu, o povão está danado da vida com a prefeitura. É muito revoltado. Chamando a nossa equipe, quem esteve lá e fez a constatação foi o Aércio Lobão, o repórter do povão. Põe na tela. Mauro Vasconcelos, eu estou aqui na rua Ituverava, no bairro Jardim Laranjeiras, na cidade de Nova Iguaçu. Aqui, os moradores têm que colocar a mão na massa. Isso mesmo. Como a gente está vendo aqui, esse morador realizando o serviço que era para a prefeitura fazer. Os moradores é que se juntam para poder fazer o mínimo e ter também o mínimo de dignidade. Seu Boacil, um dos moradores mais antigos aqui. Já mora aqui há quanto tempo? Pô, cara, eu moro aqui há 55 anos. Olha, aqui nesse bairro aqui nunca melhorou nada. Essa rua aqui só passa carro aqui, porque foi mudando gente para essa rua aqui e aí foi largando a rua por si próprio. Mas isso aqui era um trilho até lá na rua, na estrada e nunca fizeram nada. Essa carro passa aqui, porque os moradores se reúnem e compram aterro, compram esse material grosso que você está vendo aí na rua e botam aí na rua, senão nem carro passava aqui nessa rua aqui. Até com carro deve ser difícil andar aqui, né? Muito difícil. Às vezes eu tenho que levar minha filha na escola e estar em dia de chuva. Infelizmente, a gente tem que evitar de sair de carro, porque eu já perdi aqui dois pneus daqui para a esquina ali. A sorte que tem ali um borracheiro. Mas eu estou numa situação que fica difícil para a gente, complica. A rua aqui, ela tem esse problema, não tem saneamento. Mauro, nesse ponto onde eu estou da rua, a gente vê que tem um pouco de concreto aqui no chão. Os moradores que vão se juntando para tentar amenizar a situação. Aqui tem concreto, aqui do meu lado já tem aterro, está vendo? Tudo isso é para evitar a lama que fica aqui em dia de chuva. Mas o grande problema, Mauro, é que lá no final da rua existe o morro que tem cachoeira. Em dia de chuva forte, desce muita água de lá. Acaba fazendo, segundo os moradores, uma verdadeira correnteza. E vem levando tudo, Mauro. Vai levando o aterro, vai levando todos os benefícios que os moradores vão tentando realizar aqui e volta a ficar a pura lama. Nós precisamos de uma galeria de esgoto, porque quando chove, isso aqui alaga tudo. Aí fica difícil para sair de casa. Todos os aterros que botam nessa rua aqui, a água leva. E a água, o processo mesmo, a água, né? Porque a gente não tem uma água aqui nesse bairro. Vocês não têm abastecimento de água? Tem não, tem não. Quem botou a água daqui, quem instalou, foram os próprios moradores. Não foi o prefeito, não foi ninguém. Então, aqui nem a CEDAI veio aqui. Tudo que tem aqui foi o próprio morador que instalou. Mauro, segundo os moradores aqui da Rua Ituveirava, o recolhimento de lixo também é precário. Nem sempre a prefeitura realiza com regularidade esse serviço. Então, os moradores acabam juntando esse material aqui. E para evitar insetos, ratos, eles acabam atiando fogo para eliminar esse material. Fica aqui, Mauro. É claro, sempre o nosso pedido junto à prefeitura de Nova Iguaçu, que vem o mais breve possível poder tomar providências definitivas. porque, segundo os moradores, a prefeitura não vem atuando com o respeito e com dignidade que a população tanto merece. Fica aqui, mais uma vez, Mauro. Diretamente da cidade de Nova Iguaçu, para os estúdios do Fala Baixada. É com você. Você viu aí com a gente, o povo da rua Ituveirava está sofrendo demais. Aliás, no bairro Jardim Laranjeira como um todo, né, gente? Está largado demais. O prefeito Rogério Desboa está devendo muito o pagamento das promessas feitas na última campanha eleitoral. Até na outra campanha que ele teve por ali, prometeu fazer, não fez. Agora ele falou que agora vai, agora vai. O vereador Vaguinho, Neguinho, já esteve ali várias vezes. E tem dito que as melhorias vão chegar. Pô, vão estar aguardando, mas está ficando cada vez mais descrente, né, gente? Muita promessa, né, gente? Muita promessa. Eu acredito no Vaguinho, Neguinho. No prefeito, nem tanto, né? Porque ele fica com aquela assim... Ai, meu Deus do céu. É triste, né, gente? Vai a gente votar nessa gente e eles fazerem cara de aé para a gente. Sabe qual é aquela cara de aé? Aé, aé, aé. Mal cara de aé. Vamos lá. O Neide Belfort Roxo está mandando para a gente aqui. Estamos assistindo. Parabéns pelo programa. Assisto todos os dias. Meu nome é Ney. Moro no Babi, em Belfort Roxo. Valeu, Ney. Grande abraço para você, povão da Babi, viu? Obrigado de coração. Luiz Fernando. Algumas ruas da Parada Morabi 2, em Duque de Caxias, estão sendo asfaltadas. É mesmo? Cadê? Ah, o Aleluia, Luiz Felipe. Aleluia. É, algumas ruas já estão sendo asfaltadas na Parada Morabi. Faltam outras ruas para serem asfaltadas. Aí merecia uma vaia, né? Não botam a outra. Não bota agora não. Deixa eu ver se ele faz primeiro. Tomara que eles concluam as demais ruas. Mauro, gosto de ouvir suas verdades. Deus te proteja. Luiz Fernando da Parada Morabi, Duque de Caxias. Isso aí, que o poderoso proteja todos nós, né, Luiz Fernando? Todos nós. E abra a mente desse prefeito de Duque de Caxias, aí o prefeito de vocês, aí, né? Para ele parar de... Menos pirotecnia, né? E mais ação. Menos Rádio Tupi. Mas não adianta. Está viciado na Rádio Tupi. Está gastando uma grana lá na Rádio Tupi, né? Mas está bom, para Tupi é ótimo. Para o povão nem tanto, porque tem muita coisa que é falada lá que não está acontecendo no município como um todo. Mas aí é com ele, né? E olha só vocês de Duque de Caxias que reelegeram o Austin Reis. Está aí com vocês mesmo. Botou no capeta, agora aguenta a labareda, né, gente? É assim que acontece. A Dina. Alô, Dina! Ao longo da Rua 24 de Maia até o Engenho Novo e na Rua Amaro Cavalcante, já no Engenho Novo, do Engenho Novo ao Encantado, não tem um ponto de ônibus com abrigo e nenhuma árvorezinha para o povão se proteger. Pelo menos uma árvore. É mais fácil colocar o abrigo de passageiro do que uma árvore crescer e esperar esse tempo todo, né? Penso eu. Vamos ver se a Prefeitura do Rio, Dina, atende o seu pedido e do povão ali da Amaro Cavalcante, que vai do Engenho Novo ao Encantado, e da Rua 24 de Maia, que vai até o Engenho Novo. É triste ficar esperando um ônibus sob o sol e sob a chuva, né? Triste demais. A Janete, também do Rio de Janeiro. O nosso asfalto na Rua Cardoso de Moraes em Bom Sucesso está todo ruim e não temos como andar na calçada, que também está toda ferrada. Olha que situação. Não pode andar na calçada e na rua também não dá, porque o asfalto lá da Cardoso de Moraes é uma rua famosa em Bom Sucesso, né? Alô, Prefeito Eduardo Paes, dá uma geral ali em Bom Sucesso. O vovão está precisando muito. A Sheila, também aqui da cidade do Rio de Janeiro. Parabéns, programa da mais alta qualidade. Pedir para a Light, para a Sedai, fazer uma verificação na Avenida Cipriano Barata, próximo à Praça Granito e também à Clínica da Família. Fica ali a Chieta, né? O desvio de água e o furto de luz está muito forte por aqui. Quem fala é a Sheila. Alô, Light? Alô, Sedai? Dá uma geral lá, né? Aí, muito gato de energia, conta sobe, ou falta energia, porque daqui a pouco cai a luz. Triste isso. O Leandro, também do Rio de Janeiro. Estou com vocês, Leandro de Bangu. Alô, Bangu! Alô, Leandro! Leandro, um grande abraço. A Eva de São Gonçalo, adoro o seu programa. Todo dia eu assisto. Valeu, Eva? Tem que ver a Imundice no Colu Bandê. Vocês só falam de Nova Iguaçu e do Rio. Tem que ver a São Gonçalo também. Olha aí, está vendo? Olha a branca na gente. A Eva está certa. Lixarada na rua, Imundice danada, e quando chove, a água de fossa em cima das pessoas. Como diria meu amigo Wagner Montes, está um merdelê danado ali no Colu Bandê. A Marli do Rio de Janeiro, a clínica da família Sônia Maria Ferreira Machado, em Santíssimo. Nunca tem médico. Tem muita gente passeando, mas que não resolve nada. Denúncia grave essa, né, Marli? Clínica da família Sônia Maria Ferreira Machado, em Santíssimo. O Jorge de Araruama. Alô, Araruama! Boa noite, irmão. Jorge de Araruama, na região dos Lagos. Valeu, Jorge. Obrigado pelo prestígio da sua companhia, viu, Jorge? E também outro Jorge, o Xará do Jorge de Araruama, só que é daqui do Rio de Janeiro. Sou do Pechincha, na Estrada do Pau Ferro, 1520. Quero fazer um apelo a light. Tensão light. É para cortar um galho de uma mangueira que está em cima dos fios de alta tensão. Já tem um ano que estou fazendo o pedido, e eles nunca vêm. Triste, né, gente? Temos fotos dos nossos telespectadores, pegando a ficha aqui. Carlos Alberto de Nova Iguaçu, olha ele aí. Estou assistindo, Mauro. Estou te assistindo. Manda um abraço para mim e para minha esposa, Ana Lúcia. Valeu, Carlos Alberto. Muito obrigado. Um grande abraço para Ana Lúcia, sua querida esposa. Valeu, Ana Lúcia. Valeu, Carlos Alberto. Fica um pouquinho com a gente aqui. Obrigado pelo prestígio da sua companhia. A Francinete mora em Mesquita. Olha ela aí. Veja o seu programa todos os dias. Que bacana, Francinete. Muitíssimo obrigado, hein? Estou muito orgulhoso, honrado com a sua presença aqui no Fala Baixada. Muito obrigado de coração. Continue prestigiando a gente. Um abraço do povo de Mesquita. Também um abraço aqui para o Carlos Alberto e para a esposa, Ana Lúcia. Gente, um abraço para todos vocês. Todos vocês, de coração. Não esquecendo que depois da manhã, quarta-feira, temos a entrevista confirmada aqui com a doutora Fernanda Ontiveros, que é a prefeita da cidade de Japeri. Um grande abraço e até amanhã.